Tudo que eu faço é em cima de pneu, tudo, não tem nada. Ó, em cima de pneu, ó lá. Aqui na minha propriedade foi, ó lá. Pneu, em cima de pneu. Ó lá. Ó lá a Ivinha, ó. Hangazinho em cima de pneu. Tanto, rapaz, mais de três mil. Pneu sendo reutilizado aqui, ó. Ó lá. Muro de arena, escada. Ó, ó, ó esse pneu. Ó, tá vendo aqui? Ó. Aqui, ó. Ó o pneu aí, ó. Ó o coqueiro dentro dele aqui, ó. Ó, tudo pneu, ó. Aí, ó, tá vendo aqui? Aqui vai ser um padrão. O padrão vai ser colocado aqui, ó. Ai, que fundo, meu velho. É, pô, é um metro e vinte pra fundo. Aqui, ó. Aqui vai ser, ó lá. Tudo pneu. Então, é o seguinte. Então, um padrão daquele lá, ó. Mas pra que eu vou colocar padrão aqui? Não, o padrão que eu vou colocar, ó. Daquele, pra energia solar. Pra, pra devolver energia pra, pra eletrobras. Como assim? Eu tenho, ó, a minha energia solar. Solar. Claro, energia solar. Ela carrega as baterias até seis horas. Às seis horas eu tenho uma micro e pequena aí do elétrico. Uma PCH. Aí, seis horas, ela, ela, ela passa pro PCH automaticamente. A sobra da minha energia eu vou devolver a Seron. Vou devolver a Seron. É eletrobras, né? Aqui, ó. Aqui, ó. Então, o padrão vai ser ali, né? Então, o padrão vai ser dentro do pneu ali, ó. O padrão. Aqui, ó. A rede aqui, ó. Então, vai ser tudo assim. Rapaz, tudo assim do pneu. Ah, meu velho. Tudo em casa em cima de pneu. Ah, meu velho. Ó, pneu. Rapaz, mais três mil pneus. Tá sendo reutilizado ali em casa. Olha lá. Mesa e cadeira de pneu. Olha lá. Olha lá. Mesa e cadeira de pneu lá. Ah, meu velho. Rapaz, tudo em pneu. Ah, meu velho. Tudo em pneu. Sim, eu gosto de sentar em cima do pneu. É, até até... Ah, meu velho. Em cima do pneu.